É, tá achando que é fácil, né? Não, mas vou dar umas dicas legais aqui pra você configurar esse controle, tá? Um controle novo pro modelo dele aqui, beleza? Um controle pra ar-condicionado central. Bora lá! Quando você iniciar ele, ele vai aparecer só essa tela aqui, ó. Aí você vai clicar aí no ovo, eu já criei um grupo, né? Vamos criar outro grupo aqui. Por exemplo, o maiúsculo aqui é sala de reunião, sala reunião, certo? Salvar. Aí você vem, criou o grupo, você vai adicionar a evaporadora que pertence a esse grupo. A gente só tem duas disponíveis aqui, porque as outras duas estão em outro grupo já que eu criei, né? Que é o grupo agência. Essa unidade da sala de reunião é essa 01 que eu enderecei. Vou adicionar aqui, beleza? Aí eu venho aqui, volto, vou criar outro grupo agora que é o auto-atendimento. Ele vai aparecendo tudo lá na tela inicial, maiúsculo, auto, o auto-atende, beleza? Salva. Aí vai sobrar só uma evap pra ele, né? Disponível aí. Aqui, adicionar. Beleza. Eu volto lá, ó. Já apareceu agência, sala de reunião, auto-atendimento. A partir daí eu consigo controlar as unidades. Bom, deu um bip lá, ó. A agência, por exemplo, tá a 17 graus, né? Eu vou setar as duas aqui, vou pra controlar. E aqui eu vou mexer na temperatura. Vou colocar pra 20 graus, tá? Enviar. Olha lá, apitou lá. Olha, apitou mais uma. Talvez vocês não ouçam, tenham ouvido aí. Vou colocar mais próximo aqui. Vamos, agência. Vou colocar sala de reunião. Essa máquina aqui, ó. Vocês vão ouvir o bip aí. Coloco aqui, marco ela, né? Control All. Tá em 21. Vou colocar pra 23. Send. Aí. Aceitou os 23 lá. Então, essa configuração é bem rápida, tá? Lógico, pra chegar nisso aqui você tem que fazer uma busca. Isso aqui eu tô mostrando depois de ter feito a busca e ter achado as evaporadoras. A busca você vem aqui em Service, tá? Vem aqui em Service, vai em Topology and Searching. E aqui você vai clicar na lupinha. Ele vai achar as unidades conforme achou aí, ó. Aí você vai salvar, né? E beleza. Aí ele vai constar aqui nessa telinha que eu falei, tá? De unidades. Aqui em Individuais, vão aparecer todas as unidades aqui na Individual. Conforme você vai criando o grupo e vai jogando essas unidades pro grupo, elas vão saindo daqui e vindo pra cá, ó. Então, temos quatro evaporadoras aqui. Duas estão aqui, uma aqui e uma aqui. E aqui, Individual Device está zero. Antes estavam as quatro aí. Depois que eu criei o grupo, ficou zerado. Beleza? E agora, como é que você faz a configuração pra ligar e desligar sozinho? É aqui, ó. Primeira coisa. Criar Templates. Ou Templates, né? Eu queria falar inglês. Vamos olhar pra Deus? Que são etiquetas. Você tem que criar uma etiqueta padrão e depois acrescentar essa etiqueta padrão onde você quer. Por exemplo, Criar New Template, né? Vou colocar aqui. Ligar agência. Ligar agência. Next. Aí eu vou colocar as máquinas, né? O que eu quero. As máquinas não. O que eu quero é essa etiqueta, né? Esse template aí. Eu quero que executa isso, esse ligar, pra mim. Às sete e meia da manhã. Aqui, às sete e meia da manhã. Só que isso não tá sendo aplicado nas evaporadoras. É só uma etiqueta que eu vou fixar ela como padrão depois. O modo que eu quero. Eu quero o modo frio, tá? Eu quero que fique a 23 graus. Agência, certo? E a ventilação no modo alto. Salvei. Foi criada essa etiqueta aí. Beleza? De ligar agência. Eu volto aqui. Se eu quiser editar, eu clico lá. Volto aqui. Ah, tem que salvar. Ligar agência tá salvo. Beleza? Aí eu venho aqui. Eu vou criar mais uma agora. Vou criar. É de desligar agência. Isso nada tá sendo aplicado. Depois que eu vou aplicar. Estou criando os templates. Desligar. Next. Aí, de novo, vou falar o que eu quero. O que eu quero de desligar? Horário. Beleza? Quero que desligue às 5 da tarde. Aí. E o temperatura, essas coisas? Não. É desligar. Então, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar aqui em off. Olha lá. Eu já até apago o resto. E salvo. 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 Salvo de novo. Pronto. Tenho de ligar agência. Tenho de desligar agência. E assim, eu vou criar os outros templates das outras unidades. Que é autoatendimento e sala de reunião. E quantos forem necessários aí no teu caso, tá? Então, você cria esses templates. E aí, eu vou aplicar esse template lá. Vamos lá. Criei o template. Aí, eu vou ir weekly. Que aqui é o calendário, né? Pra fazer o trabalho. Feito isso, não tem nada. Tá vendo? Eu vou criar. Novo. É uma rotina, né? Então, eu vou aqui. Ligar. Agência. Vou pôr o mesmo nome. Pra ficar linkado, né? Pô, next. Aí, é um grupo. Eu criei um grupo lá. Não é uma unidade separada. Se você quiser unidade separada, pode também. Mas, como eu joguei tudo em grupo, não vou nem achar nada aqui em unidade separada. Next, olha lá. Agência, tá vendo? Sala de reunião. E aqui, o que eu quero pra ligar agência? Agência. É claro. São essas duas unidades. Next. Eu quero que ligue. Aí, eu vou pegar o template lá. Qual o template? Ligar agência. Foi criada lá. Já colocou pra mim os 23 graus que eu tinha colocado. Modo automático. Sete e meia da manhã. Tá vendo? E vou marcar os dias. Porque é pra ligar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Agência não funciona sábado e domingo. Beleza? Se eu quiser criar uma outra rotina intermediária, eu clico em mais. Mas não. Aqui é só essa só. De ligar. Então, ela vai ligar todos esses dias aqui, às sete e meia da manhã, com 23 graus. Modo automático de ventilação. Salvou. Beleza? Salvei? Beleza. Salvei. Tá aqui. Eu vou voltar aqui, ó. Vou criar uma outra rotina. Lá num outro calendário. Qual? Desligar agência. Desligar agência. Desligar agência. Next. Tá num grupo, né? Next. Agência. Então, aquelas mesmas unidades que eu quis ligar. Agora eu vou programar pra desligar. Tem aqui. Aqui. Desligar. É o template desligar lá. Só me apareceu às 5 horas da tarde, ela off. Marca todos os dias. Aqui eu posso marcar todos os dias, porque se ligar, alguém ligar manualmente, erroneamente, ela vai desligar automaticamente mesmo assim. Depois das 5, né? No dia seguinte, ela vai desligar o horário certo. Salvar. Está salvo. Eu volto lá. Dois. Duas criações. E vou fazer os demais agora. As demais criações de horários e dias pra trabalhar as outras unidades. Beleza? Então, acho que deu pra ficar bem claro aqui. Ó, voltei aqui. Lembrando que inicialmente fica tudo em individual devices. E depois que você vai criando grupos, vai saindo e vindo pra cá. Tá? Quando você cria a rotina, tem como criar a rotina individual. Ah, não quero fazer grupo? Quero deixar só as máquinas de device? Não tem problema, tá? Aí na rotina lá, você vai indicando qual que é qual delas, né? Eu acho mais fácil assim, que fica bem organizado e a gente sabe o que está mexendo. Beleza? Qual a unidade que está mexendo. Tamo junto. Abraço. Meu agradecimento vai pro nosso amigo Luciano Castro. Que me deu um help da hora aqui. Tarde da noite já, 10 horas. Mandei uma mensagem pra ele. Tô desde a tardezinha tentando configurar esse garoto aqui. Precisava de um código PIN. O Luciano Castro não viu a hora, não viu o dia. Perguntei, ele respondeu, me ajudou. Tá configurado aqui o controle. Valeu, Luciano. Obrigado, valeu. Tamo junto. Precisa de mim. É nóis. Pra quem chegou até aqui, eu tenho uma novidade pra contar. Quer conferir os produtos e ferramentas que eu uso e recomendo? Minha loja na Amazon agora está disponível. O link está na descrição. Ao fazer suas compras por lá, você não só terá acesso a itens incríveis, mas também estará apoiando este canal para que eu continue trazendo mais conteúdos para vocês. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri